Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspary e hoje nós vamos prosseguir com o estudo da lata de tinta, onde nós já aprendemos primeiramente a modelar, depois aprendemos a mapear e agora vamos aprender a texturizar. Para poder texturizar essa lata eu preciso separar os materiais principais dela e no caso nós temos dois materiais principais, que são os materiais do metal e o material também da tinta ou do líquido que estará dentro dessa lata. Então com essas informações nós vamos voltar brevemente aqui no mapeamento para poder corrigir um único detalhe que faltou na aula anterior. Então nós vamos corrigir aqui o detalhe da alça, que se observarmos bem de perto, a alça não está com bom mapeamento, nós temos aqui um esticamento do nosso checker. Então vamos selecionar aqui a lata, vamos acionar o modicador UVW Map, aliás o Unwarp UVW, para a gente poder editar manualmente. Vamos clicar no botão Open UV Editor e vamos acionar aqui os nossos UVs para poder corrigir esse efeito da alça. Para corrigir essa alça aqui é só selecionar a parte dela, então vamos selecionar todo o elemento aqui da alça, veja que estão todos selecionados, vou apertar o botão F2 aqui para mostrar a seleção, vou arrastar para fora e vou trabalhar aqui o escalonamento. Então vamos esticar essa alça até que o checker fique bem quadradinho. Então veja aí que agora o checker ele começa a aparecer para a gente, vamos deixar aqui um pouquinho maior, para ver como que está ficando o efeito aqui do checker. Agora vamos aumentar aqui o escalonamento e observe que ele não está ainda bem quadradinho, nós temos aqui uma leve esticada aqui dos quadrados, então vou reduzir um pouquinho mais. Veja que agora sim temos um checker perfeitamente quadradinho. Vamos colocar esse UV lá dentro da área de mapeamento, vamos arrastar aqui para o lado agora, e eu tenho que tomar um certo cuidado para que ele não passe dessa borda cinza aqui, senão vai dar o efeito de costura. Então vamos deixar menor, posiciono aqui dentro da área de mapeamento, aqui abaixo está OK. Esse objeto aqui, ele representa esse botão aqui do lado, onde é conectado a alça, eu vou deixá-lo aqui acima, vamos deixar aqui ao lado da alça mesmo. Essa parte aqui seria a base, então vou colocá-la alinhada também, vamos colocar uma abaixo da outra aqui. Por questões de organização, nós conseguimos melhorar aqui a visualização do mapeamento, aqui já está bom. Essa parte aqui, ela representa a parte de baixo da lata, então ela não tem muita influência no nosso caso, eu vou deixá-la um pouquinho menor, vou posicionar aqui acima. Eu tenho que selecionar também o outro botão, seria esse outro botão aqui do lado, vou deixar os dois lado a lado, e assim vai ficar mais organizado, eu saberei a qualquer momento que aqui eu estou lidando com o mapeamento dos botões. E finalmente essa parte aqui da tinta, essa parte de cima da tinta aqui, que eu vou deixar no mesmo tamanho. Então vamos só aumentar aqui o escalonamento dessa seleção, posicionamos ela de uma forma melhor aqui, na área de mapeamento, e eu sei que essa área aqui, ela é representada pela minha tinta, essa parte aqui seria a base da lata, essa parte aqui são os botons, os dois botons das laterais, esse pequeno filete aqui representa essa borda de baixo da lata, e essa parte da lateral seria a alça da lata. Com essas informações então eu posso salvar esse mapeamento, então vamos aqui na ferramenta ou tools, render UVW template, clicamos aqui no botão render UVW template, antes de renderizar, eu posso marcar aqui o modo de renderização como sólido, e deixamos habilitada a opção show overlap. Essa opção aqui ela vai mostrar se houver erro no mapeamento. Então vou renderizar aqui primeiro com o mapeamento básico, vejo que não tem nenhuma parte vermelha, ou seja, não há erros no mapeamento, porém se eu tiver alguma sobreposição aqui de objetos, eu vou perceber que haverá o erro aqui mostrando através do overlap. Então vamos fazer um novo render, e vejo que nas áreas onde nós temos a sobreposição, o Max vai indicar, olha, essa área vermelha está acontecendo um erro, conserte para a gente poder continuar. Então continuando aqui sobre o mapeamento, vou jogar esses objetos para fora de novo, fazemos mais um render, através do render UV template, salvamos esse render com o formato PNG, que seria o fundo transparente, e eu vou salvar com o nome de map somente. Então salvamos esse mapeamento dentro da pasta mapeamento UV, eu vou mostrar para vocês aqui que temos já uma pasta, salvamos dentro dessa pasta no formato RGB 24 bits, e Alpha Channel habilitado, para deixar a transparência. Após salvarmos esse mapeamento, eu posso ir lá dentro do Photoshop, e agora eu vou definir essas áreas aqui através de uma máscara. Então primeiro eu vou converter esse objeto com o Meditable Poly, e assim nós temos somente um menu aqui no nosso Modify List, vamos lá dentro do Photoshop agora, e eu vou arrastar um mapeamento para essa área do Photoshop. Então pego o mapeamento, arrasto para dentro do Photoshop, e temos o nosso mapeamento aqui adicionado ao Photoshop. Vamos adicionar um novo layer acima, adicionei um novo layer agora, e eu vou começar adicionando alguns retângulos. Então vou adicionar um retângulo aqui, representando a área da tinta, então tenho toda essa área aqui representada pela tinta. Nesse layer, observem que ele não tem preenchimento, então vou adicionar aqui através do fio, adicionar um preenchimento preto, certo? E vamos salvar essa imagem aqui, só para ver o que vai acontecer. Vou salvar no formato JPEG, vou salvar com o Map mesmo, vamos lá no 3ds Max, e eu vou carregar esse mapeamento. Então vamos aqui no editor de materiais, vou carregar esse mapeamento que acabamos de salvar, e vamos ajustar ele aqui no mesmo local do checker, substituindo aqui a ligação do checker. Uma vez feito isso, habilitamos o Show Shader Material em Viewport, e vejam que a parte escura, ou parte preta, está dentro da lata, e a parte cinza está por fora. Para poder ficar mais claro, eu vou trabalhar com cores mais evidentes, mas lá no final, nós vamos ter que usar cores mais sólidas, no caso o preto e o branco, para editar as nossas máscaras. Então vou deixar aqui uma cor vermelho, para representar a parte da tinta, vou reduzir aqui a altura dela, vou criar um novo shape, até por baixo aqui, vou preencher toda essa área aqui da tinta, com esse novo shape, e esse novo shape, eu vou fazer um preenchimento nele de verde, e vou tirar a borda aqui, através do Stroke, vou deixar em zero. O mesmo eu faço aqui no vermelho, vou tirar a borda também, não sei se eu deixei nela, mas eu vou conferir aqui agora, para saber se tem borda. Então selecionamos aqui o nosso retângulo, vamos vir aqui na edição, do nosso shape, e vamos tirar a borda, para deixá-la aqui totalmente liso, aqui nas bordas. Salvamos mais uma vez, essa imagem do tipo map, no formato JPEG, vamos lá no 3DS Max, e veja que após a atualização, nós temos já, o mapeamento acontecendo aqui nessa área, nós temos o mapeamento, da lateral, e da parte de dentro. Só que veja que a tinta, ela não avançou até onde nós queríamos. Então vou avançar mais um pouco aqui, através do atalho CTRL T, movemos a tinta mais um pouco, salvamos no formato JPEG, vamos lá dentro do 3DS Max, e agora, a tinta avançou mais um pouco. Vamos jogar um pouquinho mais para baixo, salvamos mais uma vez a tinta, formato JPEG, e veja que mais uma vez, a tinta vai avançar. Nesse ponto aqui, eu acho que já está bacana, eu quero fazer aqui uma leve ondulação, como se a tinta estivesse chacoalhada aqui dentro da lata, e no restante dessa lata, será um material de metal. Então vou deixar com essa cor verde por enquanto, vamos deixar esse verde aqui, sobrepondo todo o documento, deixar um pouquinho maior aqui, sobrepondo toda a área, vou salvar mais uma vez, no formato JPEG, e vamos ver como que vai ficar aqui na nossa lata. Observem que agora toda a lata é verde, exceto a parte da tinta. Nessa tinta, a primeira coisa que eu vou fazer então, é a ondulação dela. Para poder fazer a ondulação, vamos lá no Photoshop mais uma vez, eu vou clicar aqui sobre a nossa ferramenta Pen Tool, e vou pressionar o botão Control, clicando sobre esse retângulo vermelho aqui, e ele vai entrar no modo de edição. Uma vez feito isso, se eu soltar o botão Control, vai aparecer esse sinal de mais aqui, quando eu passar a caneta sobre o retângulo. Com esse sinal de mais, eu vou clicar sobre essa linha, e ele vai adicionar um controlador aqui, como vocês podem ver, uma curva. Eu vou acionar vários pontinhos aqui nessa linha, vamos adicionando aqui vários pontos, aleatórios, não precisa ficar certinho, tá? E agora eu vou voltar aqui na linha, ainda pressionando o botão Control, vou dar um zoom aqui para ver mais de perto, e pressionando o botão Control, eu vou arrastar aqui um pouquinho para baixo, aqui um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, eu vou fazendo esse efeito aqui de zigue-zague. Então vejam aí que vai ficar bem interessante, como se fosse a tinta chacoalhando lá dentro da lata. Uma vez feito isso, vamos salvar mais uma vez, vou salvar no formato JPEG, substituindo a imagem anterior, voltamos lá no 3ds Max, e observem que agora a tinta, ela já não está perfeitinha, nós já temos esse efeito aqui de tinta chacoalhando. Ainda falando sobre essa tinta, eu vou voltar aqui, vou adicionar mais detalhes. Então vamos aproximar mais uma vez, ferramenta Pentool, pressionamos o botão Control aqui, para poder movimentar esses pontinhos, e sem pressionar o Control, eu consigo adicionar aqui uma nova linha. Então vejam que eu vou movendo, para cima aqui e para baixo, e vou adicionando aqui várias conexões, vários pontinhos. Então uma vez feito isso, vou salvar mais uma vez esse projeto, já bagunçamos bastante aqui o líquido da tinta, vamos salvar agora, no formato JPEG mais uma vez, vou lá dentro do 3ds Max, e vamos aguardar aqui a atualização. E vejo aqui, ao atualizar, nós temos a tinta aqui agora, bem mais chacoalhada dentro da lata. Só nesse finalzinho aqui, que não está me agradando, eu vou fazer aqui uma pequena alteração, fazer aqui ela um pouco mais elevada, aqui também eu vou fazer, mais alta aqui o efeito da tinta, perfeito. E agora, vamos salvar mais uma vez, no formato JPEG, substituindo a imagem anterior. Lá na lata de tinta agora, dentro do Max, nós temos esse efeito aqui da tinta, vejo que fez aqui um efeito de sobreposição, um dos lados aqui, eu vou ter que subir um pouquinho, porque não está dando conexão, eu vou criar aqui uma régua, e com essa régua aqui, eu vou consertar, esse efeito aqui de junta, da tinta. Então veja o que vai dar continuidade agora, aqui está tudo ok também, vamos deixar aqui bem retinho, salvo mais uma vez, no formato JPEG, e vamos lá dentro do 3ds Max, para ver como que está ficando. Ok, agora sim. O próximo passo então, é fazer a tinta, saltando aqui para fora, como se estivesse vazando, ou escorrendo para fora da lata, então para poder fazer isso, é só centralizar aqui a seleção, eu vou pegar aqui o centro desse retângulo certinho, com a ferramenta Pentool, o atalho ao botão P, eu já vou selecionar essa área aqui do centro, vamos puxar para baixo, pressionando o botão Ctrl Shift, ele vai puxar aqui, bem retinho para a gente, deixar aqui mais abaixo possível, selecionando aqui mais uma vez, essa área, aqui já está legal, fizemos a tinta, escorrendo para fora da lata, vou salvar mais uma vez, Ctrl Shift S, para isso, substituímos o mapa, vamos lá dentro do 3ds Max, então vejo que agora a tinta, ela escorre para fora da lata, só que aqui ficou exagerado, eu quero que a tinta, ela fique mais aqui, na parte do centro da lata, então volto lá na nossa tinta, seleciono essa área central, Ctrl T, para transformar, pressionamos o botão Alt, e reduzimos aqui o escalonamento na horizontal, vou deixar aqui praticamente na metade, salvamos mais uma vez, formato JPEG, vamos lá dentro do 3ds Max, e vejo que agora sim a tinta ficou, perfeitinha aqui para a gente, agora é só adicionar os detalhes aqui, como se fossem as gotas escorrendo da tinta, para poder adicionar o detalhe, eu volto lá no Photoshop mais uma vez, vamos dar um zoom aqui, e vou começar a editar, esse efeito aqui da tinta, pressionando um clique aqui sobre essa linha, pressionando o botão Ctrl, eu arrasto os pontos, então cliquei, arrastei com Ctrl, cliquei, arrastei com Ctrl, cliquei, arrastei com Ctrl, e assim por diante, outro detalhe aqui, que vocês vão perceber, é que essas pontinhas, aquelas estão muito afinadas, mas eu quero que elas façam um efeito mais de arredondamento, então vou dar um zoom aqui, botão P, para selecionar a Pen Tool, e vamos arrastar aqui, essa linha, pressionando o botão Alt, e assim ele vai criar essa curva para a gente, vou trocar essa cor verde aqui, por uma cor preta, e assim vai ficar mais definido para a gente, e agora sim, eu volto lá na tinta, e vou começar a editar, sobre esse shape da tinta, então vamos editar aqui, vamos fazer algumas curvas, pressionamos o botão Alt, Alt mais uma vez, aqui também, e vejo que vai ficando mais legal, aqui o efeito da tinta escorrendo, aqui o botão Alt mais uma vez, na ponta aqui, sempre é legal deixar um pouco maior, como se a tinta fosse bem viscosa, aqui também vou pressionar o botão Alt, vou arrastar para o lado, e aqui o mesmo procedimento, esse shape aqui, ou esse retângulo que nós criamos e editamos, ele pode ser alterado a qualquer momento, então não precisa se preocupar em ficar legal ou não, lá no final a gente pode voltar aqui a alterar, tá bom? Vamos terminar aqui essa ponta, aqui dessa tinta, vou deixar aqui bem junto nessa parte, vou reduzir aqui alguma, algum efeito, aqui está bacana, aqui também vou fazer um efeito da tinta aumentando um pouquinho para o lado, e aqui temos a tinta escorrendo perfeitamente, agora vou salvar essa imagem mais uma vez, vamos clicar no atalho Ctrl Shift S, vamos substituir a imagem JPEG, vamos lá no 3DS Max, mais uma vez, e vejam que a tinta agora está pronta, uma vez feito isso, é só trocar essas cores, então vou deixar na parte que seria vermelho, vou deixar como branco, e na parte preta eu vou deixar da forma que está, vamos deixar preto mesmo, e a nossa máscara, nós vamos chamar essa imagem de máscara, ela foi criada, através dessa máscara eu vou dizer para o Max que, na área branca será a parte da tinta, e na área escura será a parte do metal, e com isso nós podemos fechar essa aula aqui nessa parte, já nós vamos salvar essa máscara, lá dentro da nossa pasta para isso, vamos salvar aqui dentro da pasta Maps mesmo, vou deixar como Map, ou simplesmente Máscara, sem um acento, vou salvar no formato JPEG, e na próxima aula nós vamos ver como aplicar, essa máscara para poder separar os materiais, e renderizar lá dentro do 3ds Max.